Fala meu irmão, beleza? Meia-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um videozinho sinistesa pra vocês. E galera, desculpa se eu tô falando um pouco mais baixo, é que eu tô gravando esse vídeo na madrugada. São 1h06 da manhã, cara. Tô gravando isso aqui porque eu vou ter que sair de manhã, então não vai dar pra fazer o vídeo. Mas a gente se compromete a ter vídeo todo dia, então tem que gravar na madrugada. Bora começar essa bagaça aí, enchendo esse vídeo de like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias. E sim, como vocês viram no título, vai voltar o bandeirão, malandrage. Já vou explicar pra vocês, dá aquele like maroto aí, me dá essa moral, beleza? Se a gente conseguir pegar 500 likes aí, eu vou começar a fazer sorteio de novo aqui no canal, então não dá mole. Deixa o like aí, beleza? Primeira coisa, nós temos aqui, recarga Katana Ares. Sim, eu já tinha falado que ia chegar ela, né? A recarga Katana Ares tá chegando junto com a caixa onde você pode pegar. A skinzinha que eu utilizo e a skinzinha do conjunto Doutor Sanidade. Sim, você vai poder pegar ela aí fazendo a recarga, beleza? Aí você vai me dizer, pô Adriano, mas aí é complicado, sabe por quê? Porque eu não tenho diamante. Não importa, cara. Você vai conseguir diamante fazendo o download do Kawai no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo. Faz o download do Kawai aqui embaixo. Manda pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos. Você vai ganhar dinheiro, sim. Assistindo o vídeo, ganha também. 3, 6, 10 dias assistindo o vídeo. Você ganha. Não sabe como? Clica nesse vídeo aqui em cima, ó. Nesse vídeo aí, eu já expliquei o passo a passo. Você faz o download aqui embaixo e você vai entender tudo. Não dá mole. Ganha dinheiro com o Kawai. E bote diamante aí dentro do Free Fire. Jóias de papel, meu irmão. Começando hoje também a pré-venda aí do próximo passe de elite. Olha que bonito. Tá voando. Os meninos dançando. Ai, que lindo. Olha aí o passarinho. E os dois no balé. Todos eles skinzinha de papel. Skinzinha de origami. Sim, pelo jeito vai ser o passe de elite de origami, né? Pelo jeito não. Vai ser o passe de elite aí de origami. E essa skinzinha aí está vindo de graça. Só você comprar o passe de elite aí antecipado, tá ligado? E olha que bonito, mano. Você vai pegar a panela Jóias de papel antecipada aí. E as skinzinhas são o conjunto Safira de papel. E também aí o conjunto Diamante de papel. Então, essas duas skinzinhas... Ah, bem bonitinhas até, cara. Eu achei até criativa. Bem simples, mas criativa. Diz aqui nos comentários o que você achou. Aí você vai me falar. Tá bom, Adriano. Eu vim aqui no vídeo porque eu estou querendo saber aí sobre o bandeirão. Como é que vai ser esse bagulhete aí? Então, vou explicar para vocês agora. De acordo com o Free Fire Club, cara. O bandeirão aí é o emote com a mais popularidade de todas aí. E aí ele foi confirmado aí no calendário semanal. Sim. O evento vai estar disponível a partir da próxima semana. Que também vai trazer aí a personalização inédita do Squad Beats, tá ligado? O emote bandeirão vai voltar no dia 5, sábado, semana que vem, tá vendo? E o mesmo estará disponível no evento Códigos Quentes. O evento será lançado também uma skin principal do Squad Beats. Que é denominada aí como o Shiro, Cortina de Fumaça. Que é esse que vocês estão vendo aí na tela, tá ligado? Essa skinzinha maneira do Shiro aí é que vai estar dentro do bagulho do Squad Beats. Essa personalização aí poderá ser equipada somente em personagens masculinos, tá? E aí olha como é que funciona. Há duas opções. Uma tentativa por nove diamantes. E dez tentativas por setenta e nove aí diamantes no Free Fire, tá ligado? Lembre-se que haverá um desconto de até 55% para cada opção. Ele pode ser alterados nesta nova edição, né? E cada tentativa dá direito a uma recompensa aleatória na lista de recompensa. Que no caso são essas aqui. O grande prêmio da rodada é garantido a partir de 35 tentativas. O que que isso quer dizer, meu irmão? É que se você for sortudo, tu consegue na primeira. Se tu for azarado, 35 tentativas para conseguir. Vai gastar diamante pra caramba. Mas como eu falei, diamante você consegue fazendo o download do Kawaii no primeiro link no comentário fixado. Ou na descrição do vídeo. Mas em compensação, olha, ó. Ganha o bandeirão, malandro. Fica o bandeirão. Cara, o bandeirão é um muito bonito, meu irmão. É muito bonito esse emote. Então, você vai poder pegar ele aí sim. E se você conseguir fazer o download do Kawaii no primeiro link no comentário fixado na descrição do vídeo, você consegue até de graça. Temos também um novo bônus aí de recarga, galera. O macete é gasto diamantes agora. Porque a partir da quinta-feira aí, dia 3, os diamantes vão ser aí... O evento diamante vai ser com chance aí de recarga. E como é que funciona isso? Se você possui de 0 a 99, você vai recarregar por 99 centavos, mano. Se você possui de 100 a 199, 1 e 99. Se possui 200 aí, 2 e 99. Acima, 3 e 99. E aí você vai poder pegar aí essa recarga de 520 diamantes, mano. Cara, 520 diamantes por 99 centavos até eu vou pegar, mano. Vale muito a pena, cara. Você consegue aí dinheiro 99 centavos no Kawaii brincando. Galera, a partir de agora eu vou mostrar pra vocês o que eu mostrei nos outros vídeos aí. Eu sei que muita gente ainda não viu. Então eu vou mostrar agora. Se você já viu, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Quem ainda não viu, tá aí a continuação do evento Squad Beats. E aí vocês podem ver aqui o layout do evento. Ele tem aqui, ó, como se fosse uma estrada. E tem 1, 2, 3 e continua pra lá, que você joga pra direita. Tá vendo esse bagulhete da estrada? Então, provavelmente a gente vai completar coisas, como vocês podem ver aqui, que já estão trancados, tá? A princípio, não sei do que se trata. Assim que eu tiver mais informações, eu vou trazer. Tem esse outro bagulho aqui chamado Gold Draw. Gold Draw é onde a gente vai conseguir aí pegar essas armazinhas, essas duas armas aqui. Vocês estão vendo aqui que é o evento de desenhar. Então, muito tempo que a Garena não traz isso. É um evento legal, onde você desenha e aí você pode ganhar a arma. Beats Store. Beats Store é onde a gente consegue aí pegar personagem de graça. Sim, a gente vai poder pegar o personagem de graça coletando token, tá ligado? A gente vai poder pegar os tokens e trocar nesse Beats Store. E no caso, vai ser esse evento aqui com 10 missões. A cada desafio, uma nova atividade será desbloqueada. Aí, o que que acontece? Isso aqui é tipo aqueles eventos assim, de jogar, de negocinho, de combinar pra eles ficarem igual. É combinar as joias do evento, para isso é necessário eliminar os blocos semelhantes. Em cada rodada, há uma quantidade de joias que devem ser combinadas. Então, um token estrela vai ser esse, que você vai conseguir nesta bagaça aqui, como vocês estão vendo. Vai ser tipo aquele joguinho que tem aí de celular, que eu esqueci o nome daquele treco, tá ligado? Candy Crush. E tem aí também o token Beats. Tem aí também o suprimento do drone. Nesta aba estará as principais recompensas do evento Squad Beats. Para coletar todas as premiações, os usuários devem acumular 120 tokens de estrela. E essa quantidade poderá ser alterada no Brasil, caso necessário. Então, ó, tu vai pegar essa estrela. Com 10, tu pega esse. Com 15, com não sei quanto, com não sei quanto. E aí, no final, com 120, tu vai pegar a skin da Notora. A Notora, não. Capela. A Capela, a Dona do Gima. Em outras regiões, o prêmio principal é a skin personagem feminino dominada. Capela, a Dona do Gima. Então, é isso, galera. Vamos dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias. E não dá mole. Bandeirão vai estar chegando. Para isso, você precisa de diamante. Fazendo o download do Kawaii, você vai conseguir essa bagaça, beleza? Então, até amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou e tchau!